Bom dia, boa tarde, boa noite galerias! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos diretamente Chapecó Coronel Freitas fazendo uma instrução e estou com dois colegas aqui, inscritos do canal, que estão entrando para Transportes Grau, ou seja, um retornando para Transportes Grau e o outro entrando, né? E a gente está na parte de instrução aqui. Então vou apresentar para vocês os dois e vou mostrar um pouquinho do trecho que a gente está andando aqui e o que eu estou passando para eles, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galeria! Então, dando continuidade no vídeo aí, estamos aí com dois colegas, que estamos hoje passando algumas instruções para eles na prática, né? E estamos então dentro de um FH460 2014, se eu não me engano, esse caminhão. E vou mostrar para vocês então esses caras. Esse aqui que está conduzindo agora é o Everson. O Everson foi funcionar da Transportes Grau, saiu e está retornando novamente. E todos que retornam eles acabam passando por uma reciclagem com a gente, né? Então eu estou mostrando um pouco aí de algumas formas que a gente conduz, de fazer MED e tudo mais, né? Uma reciclagem aí para o Everson que está retornando. E aqui do outro lado, deixa eu mostrar para vocês, o Luiz, né? Luiz, né? Eu já perguntei para ele umas três vezes, galera, o nome, porque eu acabei esquecendo. É muita gente. Então o Luiz também inscrito no nosso canal, entrando para Transportes Grau, fez o teste comigo há uns dias atrás e passamos ontem pelo treinamento teórico e hoje na prática aí mostrando um pouco, falando um pouco aí do que a gente precisa para ter uma economia no caminhão. Eu vou mostrar agora, vou virar a tela e vou mostrando o Everson conduzindo o caminhão e o que eu estou passando para ele nesse treinamento aqui, beleza? Vou virar a tela aí. Galerinha, então, está aí o Everson conduzindo o FH. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu estou passando para ele nesse momento aqui, tá? A nossa ideia aqui, galera, para ter uma condução econômica, o motorista precisa trabalhar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, entre 1.000 e 1.500 giros, ou seja, o verdinho ali, vou mostrar para vocês, essa faixa verde, em aceleração, correto? Deixa eu mostrar para vocês a rodovia, nós estamos subindo a serrinha aqui de Coronel Freitas para Chapecó, tá? Além da faixa verde, que seria essa faixa verde onde eu preciso que ele mantenha a aceleração, a turbina, então ele tem que estar sempre com a turbina no meio, tá? Para ter uma condução econômica. E é isso que o Everson nesse momento está fazendo, ele está em 1.200 giros, tá? Com uma turbina, meia turbina ali. Além disso, ele está no manual agora, eu vou mostrar para vocês aqui no iShift, ele está em manual, tá? Para ele mesmo fazer a marcha e não ter perigo de o caminhão passar a marcha ou coisa semelhante, tá? Dentro da velocidade compatível com a subida da serra. Então, esse seria nesse momento, estamos em sétima marcha, deixa eu mostrar para vocês também. Está aí, ó, sétima marcha, tá? São 16 horas e 16 minutos. Então, essa é o que a gente está passando nesse momento com eles aqui, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Subida da serra, Coronel Freitas Chapecó, tá? Está aí o Luiz, agora já está curtindo o Luiz, quem desceu a serra foi o Luiz, tá? E agora o Everson subindo a serra. Tamo junto. Opa! Tamo cuidando aí, ó. Tamo cuidando aí a rodovia. A gente estava ultrapassando um caminhão, tá, galera? Estamos aí, na verdade. Aí ele virou para o lado aqui e a gente deu um opa, mas não porque ele saiu da pista, só para ter o cuidado. Mas é isso aí, segurança sempre, tá? Ponto crucial aí, tem que utilizar. As lanternas do caminhão ligadas. Agora ele fez uma aceleração, levantou o giro para 1500 e passou a próxima marcha. Estamos em oitava marcha. E é isso aí, um pouquinho do nosso dia a dia. Deixa eu virar a tela para nós aqui. E é isso aí, galerinha, então. Um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente tem feito durante todos os dias aí. Nosso condutores aí, onde a gente está passando algumas informações novas, reciclando. Pessoal novo chegando, passando parte teórica, parte do... A parte também prática, também, tá? Engasguei aqui, mas a parte prática, a gente está passando informações. E é isso aí. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí sobre instrução. Vocês que pediram tantos vídeos de instrução, né? Estou mostrando um pouquinho do meu dia a dia e o que a gente está passando. Eu passarei outros vídeos aí. Quero mostrar um vídeo mostrando um pouquinho do painel. O que a gente cuida, o que a gente faz no caminhão automático Volvo. No manual também. Vou passar um pouquinho de DAF para vocês. Nas próximos vídeos aí, então, coisas novas. Só nos acompanhar e fique por aí, beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Você aí que está na boleia, um grande abraço. Você que está no seu escritório. Não importa onde você esteja. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, beleza? Um abraço a todos e fui. Fala, galerinha. Então, para não ficarem com ciúme, Valdemir e o Marcos também estão na instrução. Eles não iam participar do vídeo porque eles não estavam juntos. Então, eles também estão participando do vídeo. Eles também estão participando da instrução. O Marcos aqui, motorista antigo da Transporte Grau, retornando para a empresa. E o Valdemir, novo aqui na empresa, juntamente com o Luiz lá, como eu expliquei para vocês. Esse aqui está na reciclagem, vamos dizer assim, para retornar para a empresa. E o Valdemir aqui também, quase na reciclagem. Tem um motorista das antigas aí também. Sim, sim, sim. E aqui, olha, tem quem está aqui atrás, olha. Está lá sem máscara agora. O Everson. Beleza? Um abraço a todos e agora sim, fomos. Um abraço a todos e agora sim, fomos.